E aí, pessoal? Eu sou o Cris e, cara, faz um tempo que eu não apareço aqui com um vídeo de maquiagem E hoje eu tenho um rolê pra ir, é um rolê de dia, mas é um rolê eletrônico em muito baladeira, né? Meu Deus Então, o que que eu quero fazer? Eu sempre falo aqui com relação à minha insegurança com usar maquiagem e tal, mas eu tô tentando perder isso E a forma que eu comecei a perder isso é tipo rolês... Eu comecei com rolês onde iam amigos meus e daí depois pra rolês onde são mais festas e tal E aí depois, enfim, com o tempo eu vou perdendo mais ainda esse meu tabu, esse meu problema com isso, sei lá Se vocês forem novos por aqui já se inscrevam no canal Deixa o like nesse vídeo Dá uma olhadinha no restante conteúdo do canal que tem bastante coisa legal Me segue nas minhas redes sociais que vão passar aqui embaixo, vai ter o link no box de informações E é isso aí Como eu tava falando, eu quero fazer uma make tipo balada de dia Só que eu quero uma coisa tipo puxada pra um tom bem quente Assim, eu tô... a princípio que eu tô pensando em focar na paleta terracota de pele da Bruna Tavares da linha da Mimmy Pra blush, iluminador e tal Nossa, que zona que tava atrás, né? Tá, isso podia tá bem pior Tá, é isso aí Minhas ainda tem que dar um jeito com esse cabelo Fui umidecer as esponjinhas Porque eu gosto delas tipo, muito úmidas Elas até estavam ligeiramente úmidas Agora eu tava no quarto com o Luan E ele tava pedindo pra sair Enfim, como eu tava falando Eu gosto das minhas esponjinhas tipo, muito úmidas Não ligeiramente úmidas Então eu vou lá molhar Então vamos lá Vou passar um protetorzinho solar Vou usar o Hidra Primer da Bruna Tavares Eu passo no rosto inteiro, tá? Vou deixar isso aqui secar um pouquinho Vou botar uma faixinha de cabelo Porque eu não quero secar meu cabelo já Só que vai destruir meu cabelo Primer seco Pra ser hidratante Pra ser o primer Primer seco E de base Eu acho que eu vou usar Não, pra fazer diferente Vou fazer o corretivo primeiro Pra diminuir as olheiras Eu comprei esse corretivo aqui da Ruby Rose Que é bem baratinho Quanto foi? Bem baratinho, mas eu não lembro quanto foi E ele tá até lacrado Eu tô com medo de usar E ser ruim E me arrepender Mas Eu acho que vale a tentativa Pelo menos uma oportunidade pra ele Tomara que não tenha errado a cor Mas de toda forma Eu tenho hábito de passar sempre pra correção Não parece muito seco Não sei se ele vai craquelar Não é pra iluminar Por isso que eu não tô passando pontos específicos É de fato só pra diminuir minhas olheiras Antes de eu aplicar a base Meio amarelado Fundo bem amarelo Eu acho que vai dar uma craqueladinha Mas eles fundam legal Eu tenho percebido Eu tenho percebido Que a minha pele Ela tem um Um fundo bem frio Então é mais puxado pro rosado Do que pro laranja Mas hoje eu vou me atrever A puxar bem pro laranja Eu tenho que testar esse aqui também Esse aqui eu não testei ainda E esse aqui tá traco Mas enfim Por que aplicando corretivo Embaixo das olheiras E em pontos específicos? Porque eu quero usar uma Eu quero usar a Aquatint Cadê? Eu quero usar a Aquatint Da Nene Pra ficar mais leve Assim Pra conseguir fazer uma pele bem low E daí eu acho a cobertura dela Bem leve Ela acaba sendo de fato Só um tint Então ela só dá uma correção de cor Tá, beleza Agora vamos pra base Eu aplico direto no rosto Essa aqui é a esponjinha Eu não sei se eu já mostrei em vídeo Mas eu já usei Essa aqui é a esponjinha Da Bruna Tavares E cara Ela é gigante Eu gosto de esponjinha bem grande Honestamente Acho que o corretivo Que eu testei ali Da Ruby Rose Esse aqui O Flawless Collection Ah, só o Escolete Ele funcionou muito bem Com essa base da Nene E daí Eu vou agora com o corretivo Pra iluminar E eu também vou usar o corretivo da Nene Eu adoro esse corretivo Olha que parece que eu sou caldo A luz não tá das melhores Tá bem o que eu quero Tá belíssimo Daí agora Eu não vou mais Eu não vou mais usar produtos cremó Porque eu quero que a maquiagem dure bastante Então Eu vou focar em Dar uma modificada Eu não vou usar pro compacto Nem com cor Eu vou usar esse da Minha Fils É um pincelzinho assim Não muito grande De esfumar Pra aplicar ele Embaixo dos olhos Onde eu queria bastante coletivo Nossa Eu vejo Ele é tão fino Tão fino Que eu juro pra vocês Que eu tô passando Aplicando ele E vendo A poeirinha subir na frente do meu olho Ó E dá pra ver no vídeo também E daí eu vou aplicar Aqui Como eu fiz né Embaixo do olho Com esse pincel Ele é bem levinho Bem de esfumar Pequenininho e tal E aí Eu vou aplicar com ele ainda Em alguns outros pontos estratégicos Daí agora Agora eu venho com um pincelzão Vou usar esse aqui ó Eu vou pegar um pouco Cara Esse dosador aqui Péssimo Enfim Eu vou pegar só um pouquinho E aí eu vou aplicar Com algumas batidinhas No resto do rosto inteiro Ó Que pele belíssima Eu adorei esse coletivo De contorno Eu vou usar A da Bruna Tavares Nossa Eu adoro O Bruna Tavares Meu Deus De contorno Eu vou usar O da Bruna Tavares O Choco Dream É esse aqui ó Ele é um pouco Alaranjado Mas Como é o meu objetivo Até pra make de hoje Eu acho que vai funcionar Eu sempre uso esse aqui Pra contorno E eu sempre venho Eu aplico primeiro Com batidinhas Como eu fiz E depois Eu vou Esfumando ele sempre Pro cabelo Tá Beleza Agora Eu vou pegar um bichava Fininho Geralmente Eu uso esse aqui ó Pra fazer o contorno Do nariz Tem que fazer Som de a selha Mas isso não vai ser hoje Olha aqui Como parece que Meu nariz tá torto Porque eu errei Tá vendo Que eu dei uma errada Aqui ó Já parece que Meu nariz é mega torto Ó E daí Eu sempre me arrependo Mas eu quero fazer Um contorno aqui Assim ó Bronzeadíssima Tá É a vibe que eu queria Tá Por isso que eu escolhi Um contorno mais quente Assim Não tão puxado Pro frio Porque é a vibe Que eu queria Então Tá dando Agora Pro resto Eu vou usar Quem é pra ser Estrela da maquiagem Que é a paleta Terra Cota Da linha da mini Da Bruna Tavares Caramba Essa paleta Eu tenho as duas De rosto E assim Essa paleta Olha isso Meu Deus Vamos lá Como eu disse Eu tô querendo ir pra uma vibe Bem glow E puxado pro laranja Tipo eu vou dar uma pesada Na mão É festival eletrônico Então Foda-se O que que eu tô pensando Em fazer Pegar esse blush Bem cintilante Aqui ó Esse aqui Com esse bem Laranja Aqui de cima Assim Assim Hum Boa Essa luz Não tá muito boa É que a luz tá aqui Tá Esse lado aqui Então Eu vou tentar Botar vocês um pouco Mais Assim Mas Tá belíssima Na real Eu tinha pesado Um pouco demais A mão no blush E daí Eu dei uma corrigidinha Com a espondinha suja Tipo a esponja Que eu já usei Pra base Suja mesmo Mas O pesar No blush Também Tem Certo limite Porque Certo limite Não Tem pouco limite Porque Eu não tô me importando Muito de pesar No blush Porque a intenção Nossa Tá belíssima Maravilhíssima Belíssima Tá Eu vou pro iluminador E eu vou seguir a linha Da paleta Da Terra Coppa Aqui Que foi o que eu usei Pro blush Esse aqui é o iluminador Da paleta Ó Ele é bem dourado E de iluminador Eu sempre segui Uou Aqui E aí O iluminador Ele tem que ter Aquele charme Da passadinha Não teve Vou tentar de novo Corrigir Aquela falha Que eu fiz Aqui Com o iluminador A ideia É dar uma exagerada Mesmo Eu já Tipo No meu normal Eu já teria parado Mas a ideia É exagerar Olha a bagunça Eu tava pensando De fazer algo No olho Mas Eu já foquei Tanto nesse blush Que são Marangeles Na pele Toda Meio Tipo Meio Como eu falo Bronzer Assim Ai A boca Eu sempre esqueço Da boca Cara A boca Ou eu vou De minha mini Bruna Tavares Hug me Que daí Tipo Tem a cor Natural Da minha boca De verdade Assim Então É meio Que um nada Ou Eu arrisco E me arrependo E vou No Boltful Também Da minha mini Da Bruna Tavares Que eu esqueci Que é o Boltful E ele Tipo Tem um fundo A luz Não deixa Entregar A cor Ele tá parecendo Muito vermelho Mas na real Ele tem um fundo Bem Bem laranja Só que não entrega Na câmera E agora Assim Ele é um vermelhão Ninguém discorda disso Mas é que ele é tipo Um vermelho Com fundo Laranja Assim Entendeu Será que é demais? Bom Se eu não gostar Eu tiro Mas vamos lá Nossa Eu tenho um monte de coisa Que eu nunca nem usei Eu vou passar Como eu faço Todos os outros E aí Nossa Que bocão Vermelho demais Tem um lanchinho Demaquilante Vou tirar Tá No fim Ele deu uma manchada No meu lábio Que deixou uma cor bonita Vou no classicão Então Esse aqui É tipo A cor perfeita Da minha Do meu tom de boca Assim Cara Eu amo Essa cor Eu acho Perfeita Essa cor Pra mim Pra mim E pro meu irmão Gêmeo Também Admito que Essa aqui Eu comprei Pelo impulso Assim Porque eu não sou De usar vermelhão Dani Pra finalizar Finalizar tudo Eu vou com a passinha Da Melu Eu vou espirrar Uma bruma Fixadora Pra molhar E eu não vou preencher A sombra Eu tenho esse pelo ali Que ele é errado Eu não foco O meu foco É essa parte Da frente Sempre Da frente O começo Da sobrancelha E aí Agora Brumei tudo Eu já Tô atrasado Eu tô bem adiantado Tô usando Essa aqui Da Max Love Que eu tinha comprado Três Pra testar Aroma Pêssego Essa aqui Fixa maquiagem Calma a história É uma Dez calmante Que eu não gosto Nela Eu amo O cheiro Acho ela com qualidade Essas três brumas Mas Elas são muito Molhadas Ah e é isso aí Mas Eu tô achando Honestamente Lindíssimo E tipo E eu tenho que perder O meu medo De sair de maquiagem Assim Então Acho que esse brinco Vai sair Esse colar Eu não sei ainda Mas enfim O vídeo de hoje Era da Make Se vocês forem novos Por aqui Já se inscrevam No canal Deixa o like Nesse vídeo Dá uma olhadinha No restante Conteúdo do canal Que tem bastante Coisa legal Me segue Nas minhas redes sociais Que vão passar Aqui embaixo E vai ter um link Inbox De informações É isso aí Um beijo Até a próxima Tchau Agora Esse cabelo Mas tá quase Que gostado Tchau Tchau